Olá pessoal, boa tarde, boa tarde, Roberto Rodrigues aqui com vocês, trazendo um comunicado, nosso grupo deu uma aumentada legal hoje, várias pessoas já chegaram aproveitando da promoção que eu estou fazendo, de trazer Masterclass para vocês, aulas ao vivo comigo, totalmente gratuita. Além, esse bônus da Masterclass vai ser um bônus, porque esse produto a gente comercializa, mas ele vai ser entregue para as pessoas que cumprirem algumas coisinhas que está super fácil. Eu, da minha apostila das dores emocionais, nós estamos chegando aí, como tem muitas aulas, e essas aulas eu vou distribuir de forma gratuita para os colegas que fizerem a indicação do nosso grupo, aqui no Facebook, para os seus amigos. Então, como eu coloquei no vídeo anterior, a cada 50 pessoas que você convidar para participar aqui do nosso grupo, aqui no Facebook, depois esse vídeo aqui vai lá para o YouTube. Então, para você que está no YouTube, eu vou deixar um link abaixo aqui também, para que você possa estar junto conosco no nosso grupo e receber as aulas gratuitas. Então, para receber a aula gratuita é super fácil. Depois que você já entrou no grupo, você convida ali 50 pessoas, é só clicar em 50 nomes, 50 pessoas que você conhece, e aí você me manda, porque eu vou receber uma notificação, que 50 pessoas foram convidadas para participar do grupo. E aí eu vou ver que é o seu nome lá. Então, você vai mandar um e-mail para mim, Olha, Roberto, eu indiquei 50 pessoas e eu quero receber a aula tal. Tem aula da aula 1 até a aula 20. Então, você vai escolher a aula que você quer. Então, se eu indicar mais 50 pessoas, você ganha mais uma aula. Então, quer dizer que a cada 50 pessoas que você indicar para o nosso grupo, aqui para o nosso grupo, você ganha uma aula. E essas aulas, se você não quiser fazer assim, você precisa comprar esta aula. Cada aula custa R$ 27. Então, ou você paga R$ 27 de cada aula, ou você indica 50 de seus amigos, para aquelas pessoas que você tem, de repente, mais afinidade. Você fala, pô, esse meu amigo, essa minha amiga, eu acho que vai gostar de receber um convite para participar do grupo de reflexologia do Roberto. Então, você indica 50 pessoas e ganha uma aula. E cada aula que você ganha, essa aula acompanha um bônus. O que é o bônus? O bônus é uma masterclass. O que é uma masterclass? É uma aula comigo, por videoconferência, num grupo de videoconferência, onde eu vejo você, você me vê, e todas as pessoas que estiverem na sala, a gente se vê, se conversa, fica muito legal. A gente acaba conhecendo e interagindo com pessoas do Brasil inteiro. E não raro pessoas de outros países também participam. Brasileiros espalhados pelo mundo. No caso da masterclass, é um bônus e o valor da masterclass é R$ 50. Mas, você vai ganhar esse bônus. Esse bônus você ganha. Então, você indica 50 pessoas. Por indicar 50 pessoas, você ganha uma aula que você escolhe a aula. E a aula, eu coloquei também um bônus. Esse bônus é uma aula ao vivo. Então, a aula que você vai ganhar, a princípio, é uma aula que já está gravada, está tudo certinho. E o bônus, a gente vai fazer uma aula por videoconferência. E aí, eu vou conversar com você e ver qual o melhor dia para você participar, para você ganhar este bônus. Então, é esse o recado. Eu espero que vocês participem. Já tem algumas pessoas que participaram, né? E já ganharam o bônus. E já vão participar junto com a gente na primeira masterclass, quando a gente começar a fazê-la nesses moldes, tá ok? Então, é esse o recado. Coloquei uma mensagem minha aqui, né? Que esse aqui é o Projeto 2020. O que é o Projeto 2020? Que todo mês, no dia 20, às 20 horas e 20 minutos, eu vou fazer uma masterclass, né? E dentro também do Projeto 2020, alguns dias da semana, né? Às 20 horas e 20 minutos, eu vou fazer uma aula para vocês, para aquelas pessoas que estiverem junto com a gente. E vai ter alguns critérios para você poder participar, tá bem? Então, se você quer hoje, quer hoje participar de uma masterclass, eu vou fazer, estou programando fazer hoje, né? Hoje é dia 20. Daqui a pouquinho, às 16 horas, fazer uma masterclass. Estou gravando com vocês. Agora é 3h25. Então, daqui a pouquinho, às 4 horas, para aquelas pessoas que tiverem disponibilidade, vou fazer uma masterclass com esse grupo de pessoas. À noite, eu sei que vai ter bastante pessoas já afins, querendo participar. Então, se você quer participar à noite, hoje, dia 20, às 20 horas e 20 minutos da masterclass, trazendo perguntas sobre reflexologia, sobre o mapa, né? Está vendo o mapa lá atrás, dos pontos reflexos, sobre o pezinho, né? Quem quer pezinho, quem quer o curso, né? Quem quer comprar o curso, quem está à busca também do apalpador, né? Que o apalpador serve para a gente fazer a massagem nos pés, né? Enfim, a gente vai falar sobre muita coisa, né? E para aquelas pessoas que quiserem adquirir algum produto, a gente vai dar o caminho. Para você que quer aprender, nossa, estou em dúvida, o que é isso? Então, participa da aula, hoje, 20 horas e 20 minutos. Hoje é dia 20, tá ok? Eu aguardo você, convido seus amigos e tal, para participar conosco, aqui mesmo, ao vivo, com vocês. Eu ia fazer através do Messenger, mas o Messenger está com um probleminha hoje, eu não estou conseguindo deixar as ferramentas funcionando direitinho. Então, a masterclass hoje vai ocorrer aqui mesmo, aqui no grupo, no nosso grupo Reflexologia Podal, professor Roberto Rodrigues. Tá ok? Então, é esse o recado. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisinha aqui. Se alguém tiver alguma perguntinha para fazer, fique totalmente à vontade, faça a sua pergunta, que eu vou te responder. Eu estou aqui para tirar as suas dúvidas e a gente iniciar um projeto bem dinâmico, que é aqui no nosso grupo Reflexologia Podal, professor Roberto Rodrigues. Se você ainda não viu esse vídeo que eu comento, de como ganhar essas aulas, então, dentro, você já está aqui no grupo, você está aqui no grupo Reflexologia Podal, professor Roberto Rodrigues. Então, você entra lá, onde a gente convida as pessoas para participar e você, assim, você, trazendo a cada 50 pessoas que você trouxer para o grupo, você ganha uma aula. Cada aula acompanha um bônus. Se fosse pagar por isso, você iria pagar R$ 27,00 da aula e mais R$ 50,00 do bônus. Daria R$ 77,00. Mas, é uma troca, vocês indicam as pessoas para o nosso grupo crescer, a nossa comunidade ficar cada vez mais forte. E eu entrego para vocês um serviço de muita qualidade, que equivale, se você fosse pagar, tirar do seu bolso, o valor de R$ 77,00. Mas, como eu falei, indique 50 pessoas ao nosso grupo, indica lá, tem a fórmula de indicar no nosso grupo aqui, de reflexologia podal, professor Roberto Rodrigues. Você indicando, você recebe o seu bônus e a sua aula. Tá ok? Recado dado, nos vemos, nos vemos na Masterclass hoje, às 20h20, e daqui a pouquinho, às 16h, a live será feita no grupo reflexologia podal, professor Roberto Rodrigues. Valeu? Até mais. Tchau, tchau. Aguardo vocês. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto